Vamos lá ver o que é que se passa Comendo Miles Hey, Ma Bem, senta-te I just wanted to check in See how you're doing Fine Everything's good Okay It's just a lot right now There's so much to take care of in the city Super stress about my college essay Pete's busy doing other stuff And Lee Lee's still out there Doesn't that bother you? Of course it bothers me But I'm committed to making this community better I've got to let go of things that don't serve me And focus on where I want to go Not where I've been Yeah But Lee I can't just let him go Angela, I'm gonna have to call you back No, how can you be locked out? You have a key Oh No, no, I understand the urgency Let me make some calls Okay Mom, do you need me to go? Didn't you just finish telling me how busy you are? Yeah, but I always have time for my community Okay, Ma Where am I headed? Harlem Cultural Center 116th and Convent That was my friend Angela on the phone She's the curator And she's trying to give a prospective donor a private door But the security system locked her out Whoops Awkward Angela lined up a bunch of items for a new music exhibit But funding fell through And if this donor doesn't cover the costs The museum might have to close I'll make sure they get in Hmm? Hmm? Now, you know I'm passionate about preserving the musical heritage of this community But how can I donate to a museum where the security system isn't even functional? Darren I hear your concerns, but I assure you this museum will move Spider-Man Oh, thank God The system's locked us out and it's not responding to any input at all Let's see if I can figure out what's wrong with it Need to find the control panel Uh, a kill? Okay E aí Uh, foi It's alright Tá aqui As batsas aspeares The我就 tag me in the wall to fix them Let's patch things up so Angela can give that tour O robô parece aquele Spybot que eu apanhei. O EMP saiu todo o sistema. Falei-me aqui. Falei-me aqui e vamos lá! Então, é como a Angela chegou a derrubar. Eu vou usar um sistema para poder chegar aqui e parar esses caras. Hum, não é tão ruim. Deixa eu fixar isso rapidamente. Entendi. O sistema está ainda abaixo. Tem que encontrar as outras caixas. Ei, Miles. Eu cheguei com todas as caixas. Quem não viu a Martin Lee? Obrigado. Eu não acredito que eu deixei ele sair daqui quando eu pudesse... Você sabe? Poderia ter... o que? Eu tenho certeza de que ele não perdi ninguém mais. Certo. Bem, não se preocupe. Eu vou continuar procurando. Tem que ter alguma coisa válida aqui. Esses caras parecem como pros. Também nem se preocupe. Eeeeeeeeee, temos que ter alguma coisa válida. Brincamente. Eu quero ter uma oportunidade. É chato. Ah, não sei. Mas o sistema está dano. Devia ter mais relais. Zax e Drummer já estão no tronco, certo? Sim! Posso chegar atrás desses caras sem ser encontrados? Como é uma distração no QFC? Eu posso ficar fora de vista o tanto que eu posso fazer aqui. Ok, ele está ali. Fiquem mal. Vou botar retocar a maquilhada. Ei! O que é isso? Pega-a! Peço desculpa. Miles, tudo bem? Falei em uma caixa, mas estou a lidar. Enquanto você está lá, veja alguns dos instrumentos. Fique-te preparado para o colégio. Ma! Estou indo para a music técnica. Computers são o meu instrumento. A musica começa com um humano. O seu instrumento e o seu soul. Quando você está misturando ou samplando, você tem que ouvir perto e capturar a sua soul. Computers não podem fazer isso. Você sabe de quanto velho você está agora? Velho e inteligente, quer dizer? Não. Está bacana. Apesar de que eu vou falar e ele tocar. Quando tem dois. Aكم스 tem dois workshops. Corre doットs não! Ech. Deve ter umvicidade forte. Obrigado! Agora parece que um relé na frente estava. Está lå... Mano! Tem que voltar ao canal. Minha última vim. Um minuto? Nos últimos cinco coisas. Vamos avançar. Minha péss no bólico! Chegou. Por pouco. De qualquer forma eu tenho que ir para baixo. Se calhar... Quem fez isso? O que vai ter que falar? Não, eles ficam há algum tempo. Como é que vamos fazer esse manual? O que é ele? O que é isso? O que é isso? E aí você pode, né? Onde está esse bug? Ascoltou-se na espada e flutou-se no cof jogo. Vire a dormir. Vire a dormir. Vire? Não, acho que é a webline, safando em tudo. . 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 O que uma malha. Desculpe, Angela. Isto é um problema. Não. Há a nossa melhor esperança para um donador grande. Há ainda a gala de financiamento. Se não encontrarmos o segundo carro, não há uma obra. Sem uma obra, não há uma gala. Sem uma gala... O museu terá que fechar. Isso não acontecerá. Eu prometo. Aqui. Isto perigou a Clyde Stubbleville. O que o truque original do truque. Você conhece o quanto os ritmos foram sampled? Ele era tão influente. Uma direita linha de funk até hip hop. Obrigada. E não se preocupe. Eu vou encontrar o resto desses itens. Obrigada. Mas é um Clyde Stubbleville provavelmente. Mas é um Clyde Stubbleville provavelmente. Mas é um Clyde Stubbleville provavelmente. Um... 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 Um..." Um... Outro. Qual é o signo de Connors? Não há nada. É MJ. Boa notícia. A casa de Connors está caindo com os hunters, e o médico está MIA. Boa notícia, acho que sei onde encontrará ele. Algumas no rio. Talvez por aqui. Vamos, ele está esperando. E claro que a MJ tinha que ficar... ... presa. ... 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 o overtime multiple is will cause you to pass out you are in the wrong place I will put you down humanely you must be the worst, but not always here is another computer, but not to see anything stand by, I am investigating where are you doc? is that up there? oh my god, vulture, did they... I need to find Connors another night, tainted by the silence of death I wasn't sure I could clip his wings perhaps that would be my weakness, but no not even that could save him he's dead yeah, when they said that the game would be more... dark phone no they were not lying ah, please don't don't Harry... it's MJ I am at a abandoned zoo in Jersey it's... please, don't please, you don't understand Vamos lá, Doc. Ok, tem que ir por aqui, tá olhando sozinho Só que eu não consigo saber o seu hospital Oh no, só show safe, oh no É quase hora, Craven está quase listado Ele está chegando aqui Eles experimentam com Eletro's tech Eletro no 4 É uma desculpa de meu tempo permanente Eu gosto de corpo e mente Atos de tecnologia será de uso Isso... isso é terrível. Estou escopando isso fora! Hum... Muito bem... Aqui não é apanhado, é isso que eu quero. Não vir costas. Estão a beijo. Aqui há algo para ver. Estou escopando? Estou escopando? Simplesmente. O pescador com os escopos foi assim. Estou chegando perto. Estou escopando. Estou escopando. Ele tem o escopo. O campo de camo. Acho que posso esconderá-lo. Eu sei que parece brilhante, mas posso sentir-los aqui com nós. Estou escopando. 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 Vamos ver. Minha o meu... Não... Ele não merece isso. Chalkar? Dusk. 22 celsius. Chalkar. 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 22 celsius. Ternal. This one was nearly something. When faced with the predator though he did not try to prove himself superior. He fought only to survive. It was vicious. Feral. Sincere. But not enough. Even in death his eyes stare into mine like he might try to kill me. But my luck has run out. And I am left again. With no one. Oh. Again? Heads up! I've gotta hunt her down! I've gotta hunt her down! What is it? Is it your son? Look here. This looks right. The hunter who input that code has to be nearby. I've only seen one of Craven's hunts in person. I've seen many dreams about it. This one is special. No. Huh? This one is special. Look at what I'm doing. This one is special. Valim O hunter Becomes the hunted Cheat, cheat. A coda com o código veio desse jeito. Onde ela está? Vamos, quem não escreve seus passos? Simcarian. Ele se chamou de Mongoose. Mongoose. Talvez quem é que é, conhece o código. Precisamos convidá-los, eu sou Mica. Rádio designações. Vamos descobrir quem é Mongoose. Olá, Garin. Eles me verão. Precisamos descobrir quem é Vica. Algum tipo de rancos sistema. É, ela é Garin's boss. É bom para mim. Simcarian poeta. É, deve ser a primeira líng. Végre. Você ouvirá. Ela Simcarian é perfeita. É, deve ser a primeira líng. É, deve ser a primeira líng. É, deve ser a primeira líng. É, deve ser a segunda líng. Não é muito. É suficiente. Só responde. Vika, você está com você? Garin, você está com você? Onde estão os códigos? Os códigos estão com a informação. Você sabe? Você também não sabe. Você pode falar em um somente. Não se ligue para a sua cabeça, porque você está com a cabeça. Ah, isso me parece bem legal Tudo bem, melhor me mover antes de ele vir a olhar Onde está aquele papel branco? Aqui você está Codes para a enclosagem Tudo bem Connors, vamos sair daqui Onde está ele? Onde está ele? Não dá para tirar por aqui 0451 Não vai precisar o código Espera, espera, espera Você conhece esse bicho? Seu nome é Kirk Connors Ele é um bom homem Não há bons homens Só... bons homens Não! Por favor Por favor Desculpa, estamos tarde Desculpa, estamos tarde Vocês dois bem? Agora melhor Tem um laboratório No atrio Deve ter um... Deve ter um... Ser... 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 Não tenho tempo Não tenho tempo Então nós vamos comprar você Um... 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 Vamos acelerar um caminho Deixe os olhos Não se preocupe, Doc Vamos nos levar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vámonos Não tem problema Isso é tudo A vida Vamos lá Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Deixe os olhos Os seus benefícios devem ser loucos! Olha quem está brincando em uma hora ruim! Você aprende! MJ! Move em frente, mas ficando baixo! Goto! Watch! Os carros estão! Temos alguns alunos flotando nas ruas! Eles até trouxeram alguns animais de casa! Os carros! Não parece muito bom! Eu não consigo sentir isso! Por favor! Estamos quase perto, Doc! Focassar a respirar! Ok! Ficou! 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 Ficou aqui! Ficou a fricção! Ficou aqui! Você pode mudar aquilo aí! Essa luta! Ficou09! Não se apaixonte qualquer coisa! Não você está fazendo bem? O que? Ele não está gostando disso? Não, certo? Não tem apreciação para o quadro-tunho hoje em dia. O que você está tão impressionando? Por que ele não está aqui lutando a nós? Você é um deslizador de seu tempo. Mas não é seu. Não há muito self-esteem em este grupo. Dizinho, como é que você está olhando? Sim, sim. Vamos deixar que você se machucar, senhor. Você estará bem. Por favor. Não posso fazer isso novamente. Então, não precisa tentar. Estão já tentando. Sim, você pode. Dizem-me sobre a sua família. Olha só. Olha só. Olha só. Vá para o trabalho, eu vou te abencar. Isso, isso, eu posso usar isso para fazer uma anedota. Ele está aqui. Eu me desculpe. Não, não. M.J. 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 Beat, come on, isso é nada. Eu me lembrei da 5ª, quando você... Não. Não, você tem que permanecer, amigo. Beat! Não! Não, você tem que permanecer. E assim começam. O que aconteceu? Eu não sei. MJ, saia ele daqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu já faço. Tchau. Não, isto foi o vosso pior do que o senhor Mais alguém? Meu menino Tens a certeza? M.J, estou no caminho Você é o que? Você é o que? Pegue o pão. O pão é meu. O que é meu? O pão é meu. Eu estou bem. Talvez água. 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 Então... O pão é seu... É. O que significa que sem ela você... É. Ok. Nós temos que descobrir a forma de voltar a Harry. Como você me deu? Eu... Eu não sei. É apenas... É meio que aconteceu. Ok. Ok. Uh... Deixa eu tentar. Pete... Tem algo aqui. O que? Ah... Ah... Ok. Não o que eu... O que? Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Eu me desculpe. Eu não sei o que fazer. Eu preciso encontrar o Dr. Connors. Só que... Ele é um reptil quebra. Craven! O serum... Ele tem que ter em cima da sua cabeça. É o que ele usou no Dr. Connors. Se encontrarmos esse serum... Podemos analisar. Usar o equipamento aqui para... Ingenieir a cura. E trazer o Dr. Connors de volta da terra da lindade. Eu vou começar a procurar o Dr. Craven. Ele provavelmente já saiu do que o zoo até agora. Bem, sorte para nós. Ele deixou um pedaço de seu lado. Para trás. E agora eu não consigo tirar o... O Black Suit. Ele tem um pedaço de 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 pedaço. Como essa feria. Vamos começar lá. Bom pensamento. Espéramos. Eu me sinto energizado. Ele fez isso. Para mim também. Como funciona esse negócio? Ele não funciona. Honestamente... Eu não posso explicar. Eu só acho que o zoo ouve. Ok. Talvez ele vai ajudar a encontrar o Craven e o seu serum. Apenas não se pegue essa vez. Por favor. Eu geralmente não tento. Eu vou estar bem. Eu prometo. Estes são os primeiros enchentes do Bully Peter. Eu acho que temos que deixar. Não. . 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 A Bodega, era uma rivalidade para os anos quando era só David vs Goliath Mas quando Tails tinha que lidar com a Bodega copiando o seu sucesso Usando o mesmo mascote Ele se tornou a um outro nível Isto é muito bacana Continuamos no próximo Por este, está bom Tchau